Quero saudar aqui todas as autoridades, lideranças, todos os integrantes desse governo da Prefeitura de Passo Lumiar. Quero saudar na pessoa do nosso prefeito, Domingos Dutra, meu amigo e companheiro de caminhada. Saudar também as mulheres na pessoa da secretária Núbia, secretária e primeira-dama deste município. Quero saudar os vereadores com a permissão do presidente, a pessoa do vereador Wellington Souza, grande companheiro de caminhada do Partido Socialista Brasileiro. E cumprimentar todos os demais aqui presentes, Augusto Lobato, nosso companheiro do PT e a todos que vieram aqui. Gente, eu queria em primeiro lugar agradecer a Deus por esse momento grandioso. Em segundo lugar, quero parabenizar o prefeito Dutra por essa grande realização. Porque de todas as obrigações que um prefeito tem numa cidade, não tem nada mais importante do que isso que nós estamos fazendo agora. Inaugurando uma unidade de ensino que vai cuidar das crianças, uma creche em tempo integral, com o padrão de qualidade que vocês estão vendo. Então, isso aqui, prefeito Dutra, é motivo de muita alegria para mim. Porque eu estive aqui na sua campanha, pedindo o voto para que você fosse eleito prefeito. E agora voltar, voltar aqui e testemunhar uma realização como essa, para mim é motivo de grande satisfação. E eu quero parabenizar a você, prefeito, a sua equipe, a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que isso pudesse ser uma realidade. Eu sei que não vai parar aqui. Eu sei que muitas realizações virão. Eu sei também que a expectativa da população é muito alta, é muito elevada. Mas nós estamos nesse momento, num momento de crise muito grande no Brasil. Ninguém tem dúvida disso. Todo mundo sabe que o dinheiro está curto, está pouco. Que as prefeituras passam por dificuldades, que o governo do estado passa por dificuldades, que o país passa por dificuldades. Mas o que é que é pão nisso tudo? É que aqui nós estamos vendo um prefeito que não está parado, que está trabalhando, que está trazendo resultados, apesar das dificuldades que o Brasil enfrenta. Portanto, prefeito Dutra, está de parabéns. Como também quero destacar a importância da parceria com o governador Flávio Dino, que é uma parceria que está dando certo. E quero, mais uma vez, me colocar como parceiro da prefeitura e do município de Passos do Miá. Inclusive, destaco, prefeito Dutra, que quando eu era secretário de Ciência e Tecnologia, no primeiro ano do governo Flávio Dino, nós deixamos encaminhado uma unidade plena do IEMA, que será construída aqui no município de Passos do Miá. Inclusive, está na pauta da Assembleia a sessão do terreno. Eu estou voltando agora lá para a Assembleia, hoje tem sessão. Hoje ou amanhã vai estar sendo aprovada a sessão do terreno para que esta obra possa ser iniciada. E é uma obra grandiosa. São 11 milhões de reais. Vai ser o maior empreendimento de ensino no município de Passos do Miá. Coisa que nunca existiu antes. Vai existir agora uma escola em tempo integral, com ensino profissionalizante e com possibilidade também de oferecer curso superior numa segunda etapa.